O caso de hoje conta a história de uma menina que desapareceu durante anos e que sua história teve um fim completamente inesperado, mas ainda é um mistério. Esse roteiro é baseado em vídeos e artigos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia essa história, algum detalhe que eu não comentei ou sugerindo novos temas para trazermos ao canal, assim o youtube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Hoje vamos falar da história de Mary Louise Day. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Mary Louise Day nasceu em 19 de fevereiro de 1968, numa cidade chamada Little Falls, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais velha de Charlotte Day e Charles Day e tinha duas irmãs, Cat e Sherry. Mary e suas irmãs acabaram tendo uma infância complicada, seus pais não tinham condições de manter a família e isso acabou resultando na perda da guarda das meninas que passaram os primeiros anos de vida mudando de lar em lar adotivo temporário e orfanatos até que uma das meninas, a Sherry acabou sendo adotada oficialmente aos 6 anos de idade por uma família, restando então a Cat e Mary. Enquanto as meninas estavam em um orfanato, seus pais, Charlotte e Charles acabaram se divorciando e a Charlotte se casou novamente com um homem chamado William Hole em 1974. Logo em seguida, em 1975, William se alistou no exército dos Estados Unidos e com isso a Charlotte conseguiu reaver a custódia permanente de Mary e Cat. Por causa ainda do exército, William mudava de base com frequência e acabava acarretando em mudanças contínuas da família, em 1978 a família se mudou para o Havaí e lá a Mary acabou ganhando mais dois irmãos, fruto do relacionamento da sua mãe com o padrasto. Nesse mesmo ano, o pai, Charles, acabou sofrendo um acidente de carro e deixou uma herança para suas filhas para quando elas completassem 18 anos. Segundo as fontes de pesquisa, Mary sofria muito com abusos físicos por parte do padrasto William que constantemente batia nela por qualquer motivo, o que fez com que ela fugisse de casa várias vezes. Em dezembro de 1980, a mãe Charlotte e o padrasto William acabaram perdendo a guarda da família da Mary mais uma vez, que aos 12 anos foi mandada novamente para um abrigo. No mês seguinte, William foi realocado para uma nova base do exército em Seaside, uma cidade localizada na Califórnia e toda a família se mudou novamente, mas dessa vez deixando a Mary para trás, pois até então ela estava sob responsabilidade das instituições de cuidado da criança no Havaí. Após sete meses de mudança, a Mary foi enviada para a casa da família em Seaside graças a um erro no sistema. Ao retornar para casa, os abusos por parte do padrasto continuaram e a Mary fugia de casa constantemente para tentar se livrar do que ela passava, mas infelizmente sua família sempre pressionava a polícia que sempre a localizava e entregava ela para sua família novamente sem nem ao menos investigar o motivo de tantas fugas. No dia 15 de julho de 1981, a Mary com 13 anos e sua irmã Cat com 11, ambas foram mantidas em casa enquanto sua mãe Charlotte e seu padrasto saiam para jantar com seus outros dois irmãos mais novos. Quando eles retornaram tarde da noite, William encontrou o cachorro da família agonizando na cozinha, minutos depois o cachorro faleceu, William imediatamente acusou a Mary de ter envenenado o animal sem nem ao mesmo saber as causas da morte do bicho. Ele partiu então para uma agressão física contra Mary. Segundo Cat, que presenciou tudo, a Mary teria ficado com marcas na boca, hematomas e arranhões em outros lugares, mas em nenhum momento é dito que a mãe tenha impedido, e essa foi a última vez que Cat teria visto sua irmã Mary, embora Sherry, a outra irmã, tenha sido adotada quando tinha 6 anos de idade, ela ainda mantinha contato com sua família biológica e eventualmente até dormia na casa das irmãs. Naquela mesma época, ela foi passar uma noite na casa da sua família biológica e notou a falta da Mary, ao questionar Cat sobre o que teria acontecido com a irmã, a Cat rapidamente teria alertado que não deveria ser pronunciado o nome de Mary na casa, pois esse era um assunto que não se falava, nos dias que se seguiram, as roupas, sapatos, tudo que pertencia a Mary foi jogado fora, as fotos dela foram rasgadas e a mãe das meninas teria dito que a Mary fugiu de casa novamente, mas Sherry e Cat ficaram com a impressão de que essa não era toda a história, já que o William havia proibido as meninas de irem até um canteiro específico no quintal. Infelizmente, Mary não havia sido matriculada em nenhuma escola e ninguém além da sua família sabia do seu desaparecimento, já que nem sua mãe nem o padrasto teriam prestado queixa desta vez. Com isso, eles convenientemente continuaram a sacar um cheque de pensão que o governo pagava em nome de Mary, já que o pai dela havia morrido em um acidente de carro. Então, Sherry e Cat cresceram envolvidas nesse mistério do que realmente teria acontecido com sua irmã Mary. Em 1994, após completar seus 18 anos de idade, Sherry finalmente registrou o desaparecimento da irmã Mary. Porém, mesmo com esse registro de desaparecimento, a polícia não chegou a fazer nenhuma investigação na época. Quando foi em 1999, a Sherry insistiu mais uma vez, ela foi até o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, lá eles usaram as fotos que ainda tinham da menina para fazer uma progressão de idade e mostrava como seria a aparência de Mary aos 31 anos. Mas não existiu nenhuma investigação além disso. Quando foi em 2002, após 20 anos do desaparecimento e depois de muita insistência por parte de Sherry e Cat é que finalmente houve um princípio de investigação. O detetive de polícia da Califórnia, Joe Bertina, foi encarregado de dar início a essas investigações do caso de Mary e ficou intrigado em como uma mãe não teria prestado queixa do desaparecimento da própria filha e como também o departamento de polícia não iniciou uma investigação em 1994 quando houve o primeiro registro. O detetive Joe primeiro colheu o depoimento das duas irmãs para saber o que elas lembravam e o que poderia ter acontecido com Mary naquela noite em 1981. Elas ressaltaram o fato do padrasto ter proibido elas de brincarem em um canteiro da casa. Sendo assim as investigações começaram a partir do último lugar onde a menina foi vista na casa em Seaside. Antes de vasculhar a casa o detetive conversou com vizinhos para saber se alguém se lembrava de algo suspeito, mas os vizinhos ficaram até surpresos em saber que a família tinha mais uma filha, já que ninguém se lembrava de ter visto a Mary em nenhum momento. Dentro da casa os investigadores usaram cães farejadores que eram treinados para sentir o cheiro do que poderia sobrar de algum humano e outros vestígios na casa. Para as buscas iniciais foram usados dois cães, um de cada vez, o primeiro andou por toda a residência e do lado de fora e apontou um canteiro de flores, o mesmo canteiro onde as irmãs, Sherry e Cat tinham sido proibidas de acessarem. Após isso o primeiro cão foi retirado do local, o segundo cão foi solto e fez o mesmo trajeto até esse canteiro apontando o mesmo local. Imediatamente os policiais e investigadores que estavam presentes fizeram uma escavação ali e poucos centímetros abaixo da terra encontraram um tênis muito velho dessolado de lona que eram os mesmos usados na época que Mary desapareceu, porém mais nada além disso foi encontrado. A partir desse momento os investigadores passaram então a acreditar que a Mary havia sido atacada naquela noite pelo seu padrasto William que teria a enterrado naquele canteiro e depois a moveu de lugar. Charlotte, a mãe de Mary, teria omitido esse acontecido por isso não teriam feito a denúncia sobre o desaparecimento, mas sem encontrar a menina e sem ter uma confissão a polícia não tinha como provar essa teoria. Dessa maneira, os investigadores passaram a tentar localizar Charlotte e William para que eles fossem até a delegacia para um interrogatório. Não fica muito claro nas pesquisas, mas o que se dá a entender, pelo menos segundo o documentário do caso, é que a Sherry e a Cat tinham perdido contato com os pais biológicos e por isso os investigadores demoraram a localizá-los. A Charlotte e William ainda eram casados, eles estavam morando no Kansas, William havia deixado o exército e agora ele era um agente de segurança penitenciário em uma prisão no Kansas e os dois viviam bem aparentemente. Em 14 de fevereiro de 2003, a Charlotte foi levada à delegacia e falou pela primeira vez sobre o que teria acontecido naquela noite. Segundo ela, sua filha Mary era uma garota muito difícil, que já havia fugido de casa tantas vezes que ela tinha até perdido as contas, e que naquela noite William e a menina tiveram uma briga árdua e que durante a noite ela teria fugido novamente sem ninguém ver. William teria pedido para que ela fosse até a delegacia de Salinas fazer o boletim de desaparecimento, mas ela afirmou que não se lembrava se tinha feito ou não. William também foi levado para um interrogatório e afirmou ao menos 6 vezes aos policiais que naquela noite a Mary era responsável pelo problema com o cachorro da família e isso acabou deixando ele furioso. A Mary teria então tentado sair correndo pela porta da frente, mas ele conseguiu pegá-la na hora antes dela sair, a Mary teria então reagido e ele lhe deu um golpe usando uma técnica de artes marciais fazendo com que ela caísse no chão, após isso todos teriam ido para seus quartos para dormirem e durante a madrugada ele levantou para checar as duas meninas nos seus quartos e quando ele abriu o quarto da Mary ela já havia fugido novamente. A Charlotte teria ficado histérica, mas por algum motivo eles não chamaram a polícia daquela vez. Quando o detetive Joe Bertina perguntou, em uma escala de 0 a 10, qual era o nível de raiva que ele tinha por Mary naquele momento, ele respondeu 15. O detetive então questionou se ele teria terminado com a vida da menina naquela noite, William disse que não teria coragem de fazer isso com Mary, mas que a Charlotte havia afirmado que viu um satanás nos seus olhos naquela noite, como se ele estivesse possuído e que algo dentro dele poderia ter feito. Para o detetive Joe, aquilo era um tipo de confissão, mas como as palavras não foram proferidas fazendo uma confissão direta e não haviam provas, o promotor não aceitou fazer as outras acusações e dar início a um processo de homicídio e o William acabou sendo liberado. Frustrados, os investigadores se empenharam em conseguir novas provas, tentar ver com outras perspectivas, mas não havia nenhum sinal de Mary durante sua vida adulta. Não havia emissão de carteira de trabalho, emissão de carteira de habilitação, contas no banco, cartões de crédito, não havia nada no nome de Mary durante todos esses anos, o que dava ainda mais força para a teoria de que ela realmente não havia fugido, como Charlotte e William contaram. Quando foi em 25 de novembro de 2003, cerca de um ano após o início das investigações, uma caminhonete foi parada durante uma averiguação de trânsito de rotina em Phoenix, no Arizona e a condutora do veículo possuía uma habilitação em nome de Mary Louise Day. Como havia sido emitido um sinal de alerta de buscas por ela no início das investigações, o policial que fez a parada ligou para o detetive Joe e avisou que ele estava com Mary. Todas as informações naquele cartão batiam com os de Mary, o nome completo, a data de nascimento, o nome dos pais, mas esse documento havia sido emitido há apenas 3 semanas. Essa mulher foi detida e levada para a delegacia, ela alegou que havia fugido de casa por causa de sua mãe e do seu padrasto. Mas essa mulher tinha um sotaque de quem vinha do sul, coisa que a Mary não tinha, levando os investigadores do caso a acreditarem que talvez ela fosse uma impostora. Para tirar todas as dúvidas, eles coletaram uma amostra de DNA dessa mulher e compararam com Charlotte. O resultado dizia que essa mulher era a filha biológica de Charlotte. A Sherry e a Cat foram avisadas da descoberta e marcaram então um encontro com a Mary. Mas a Mary Louisa Day me dizia não se lembrar de coisas básicas que eles haviam vivido. Ela não sabia por exemplo o que tinha acontecido com o cachorro, que deu início a toda essa história, não se lembrava que o pai delas havia deixado uma herança para ela e nem de momentos marcantes da sua infância. Além disso ficou claro que essa mulher estava usando anteriormente um outro nome, Monica Devereaux, e só tinha usado o nome Mary Louisa Day há 3 semanas atrás. Naquele momento os investigadores sentiram que nada mais fazia sentido. Não havia sinal de vida de Mary Day durante toda a investigação e após o padrasto quase confessar um crime, uma mulher surgiu a mais de 2 mil km de distância alegando ser a pessoa desaparecida 20 anos atrás. A Mary também não sabia informar exatamente onde ela havia vivido todos esses anos e nem coisas que havia feito durante todos esses anos. Ela era muito confusa e muitas informações estavam faltando. Com isso surgiu a teoria de que essa mulher poderia ser uma outra filha de Charlotte, que também teria sido deixada em um orfanato que teria nascido antes de Mary. Após as acusações contra Charlotte e William, eles teriam tentado localizar essa mulher e teriam pagado feito para que ela se passasse por Mary e por isso ela só teria surgido agora. Como não havia nenhuma roupa ou objeto pessoal de Mary daquela época, não tinha como saber se ela era realmente a Mary. Mesmo assim, Sherry e Cat a receberam em sua família, afinal de contas ela era uma de suas irmãs, mesmo que elas tivessem dúvidas sobre sua verdadeira identidade. Ela passou a morar com Sherry, mas ela ainda tinha muitos problemas com álcool e por conta disso, após um ano, ela decidiu que voltaria a morar sozinha em Missouri, mas elas mantiveram contato. Como o teste de DNA provava que aquela era a Mary Day, o caso de desaparecimento foi encerrado e as investigações foram concluídas. A Mary recebeu então a sua parte da herança que havia sido deixado do pai para ela. Mas em 2008 as dúvidas voltaram a assombrar esse caso. Durante algumas buscas não relacionadas ao desaparecimento de Mary, cães analisaram centenas de casas em um conjunto habitacional em Fort Ord. Eles apontaram uma casa que já havia pertencido a Charlotte e William após se mudarem de Seaside. Os cães apontaram que no quintal da casa havia vestígios de alguém em decomposição. E mesmo o caso de Mary tendo sido encerrado, as autoridades passaram a acreditar que Mary havia sido removida do quintal da casa em Seaside para essa casa em Fort Ord. O departamento de polícia contratou então Mark Clark, que é um detetive de homicídios de Salinas, na Califórnia, para que ele pudesse analisar o caso de outra forma e quem sabe apresentar novas evidências. E o que ele conseguiu trouxe mais dúvidas do que respostas. O Mark enviou amostras do solo para serem analisadas em laboratório e chegou-se a conclusão de que haviam sinais evidentes de que alguém havia sido decomposto naquele local, mas não era o suficiente para conseguir um teste de DNA para uma identificação. Como não havia nada além disso, o caso teve que ser encerrado por falta de provas. Sherry e Cat ainda tinham muitas dúvidas sobre quem realmente era aquela mulher. Então, em 2017, o caso foi analisado novamente, dessa vez pela detetive Jude Laws de Salinas e um novo exame de DNA foi feito. Nesse caso comprovou-se que era um DNA correspondente tanto a Charlotte, a mãe, quanto a Charles, o pai. Uma análise digital da foto de infância com a aparência atual de Mary foi feita e o programa de computador garantiu que havia 99% de chance daquelas duas imagens serem da mesma pessoa. Concluindo então que aquela realmente era a verdadeira Mary. Ainda em 2017, quando a Mary estava com 49 anos de idade, no seu leito de morte, ela chamou as suas irmãs Sherry e Cat e teria contado parte da sua história. Ela confessou que teria fugido de casa naquela noite, passou anos morando nas ruas, se escondendo da polícia e tentando se manter o máximo possível fora do radar, adotou o nome de Monica, isso porque ela tinha medo de acabar sendo obrigada a voltar para casa da família mais uma vez. Após alguns meses na rua, ela chegou a conhecer uma mulher chamada Maury Kimmel que lhe deu abrigo, cuidou dela como se fosse uma filha, lhe deu tudo que ela precisava e depois de um ano morando com essa mulher, a Mary também fugiu. Como a Maury não tinha a guarda legal dela, ela não conseguiu preencher um boletim de desaparecimento. Ao longo dos anos, essa menina passou a ingerir muita bebida alcoólica, passou a usar alguns tipos de drogas, sobreviveu como podia desde os 13 anos nas ruas, se mudando de cidade em cidade. Por coincidência, na mesma época em 2003 que os policiais estavam investigando seu desaparecimento, ela acabou descobrindo um problema de saúde e precisou de ajuda do estado para fazer uma cirurgia para retirar a vesícula. Uma instituição gratuita teria ajudado a Mary a rastrear a sua certidão de nascimento e com isso ela emitiu a carteira de habilitação com seu verdadeiro nome, Mary Louise Day. Acredita-se que os traumas vividos durante todos esses anos como moradora de rua, sendo alcoólatra e fazendo uso de drogas, tenha causado apagões na sua memória e por isso ela não saberia contar exatamente como tudo aconteceu. Após essa história, suas irmãs passaram a acreditar que ela era realmente a Mary, que ela só teria mudado por conta das dificuldades que ela passou, a Mary se foi cinco dias após essa história em junho de 2017. Mas um mistério ainda ronda esse caso, se a mulher encontrada é realmente a Mary, de quem eram os restos da pessoa que foi farejada pelos cães apontados por amostras no solo em ambas as casas que pertenciam a Charlotte e William. Até onde os pais contaram toda a verdade sobre sua família. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.